Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o cruzeiro é o que interessa O mundo inteiro tem na bestia negra Seremos campeões e não se esqueçam Nós somos loucos Somos cruzeiros Nós somos loucos Somos cruzeiros Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o cruzeiro é o que interessa O mundo inteiro tem na bestia negra Seremos campeões e não se esqueça Nós somos loucos Somos cruzeiros 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 Cruzeiros Cruzeiro Cruzeiro O guerreiro dos gramados Sou cruzeiro esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro Cruzeiro Quem conhece tua história De conquistas e vitórias Nunca mais te esquecerá Cruzeiro Cruzeiro Tua história é tão bonita Faz parte da minha vida Faz parte da minha vida Os meus filhos vão voltar Cruzeiro Cruzeiro O guerreiro dos gramados Cruzeiro Somos cruzeiro E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro Tua história é tão bonita Tua história é tão bonita Faz parte da minha vida Os meus filhos vão voltar Cruzeiro 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 O guerreiro dos gramados Sou cruzeiro esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro Cruzeiro Quem conhece tua história De conquistas e vitórias Nunca mais te esquecerá Cruzeiro Tua história é tão bonita Faz parte da minha vida Os meus filhos vão voltar Cruzeiro Cruzeiro O guerreiro dos gramados Sou cruzeiro esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro Quem conhece tua história De conquistas e vitórias Nunca mais te esquecerá Nunca mais te esquecerá Cruzeiro Tua história é tão bonita Faz parte da minha vida Os meus filhos vão voltar Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o cruzeiro que interessa O mundo inteiro teme a cabeça negra Seremos campeões e não se esquecerá Nós somos loucos